Enquanto o bico reclama a vida inteira, o jogador do beco explode as feiras Os placos nós investe pra suporte, porque amanhã a carga tá na mesa E acende aquele que é pra ficar forte, mais tarde tem baile e nós vai no toque Reserva as puta que é camarote e a finalidade é suíte 9 Fecha a semana com um abraço forte, com os parceiros que correm no corre O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado